Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. A Câmara dos Deputados retomou hoje a votação em segundo turno da nova Previdência. O porta-voz da Presidência da República falou agora há pouco sobre a importância da aprovação da proposta para o país. Em função da votação expressiva no primeiro turno, o Ministério da Economia avalia que o país entendeu a necessidade de fazer uma reforma expressiva, mudanças necessárias para que a economia entre de vez num ciclo de crescimento econômico sustentável para as futuras gerações de brasileiros. No tocante à reforma tributária, a equipe econômica está ultimando uma proposta integrada com as existentes na Câmara e no Senado. E o presidente Jair Bolsonaro visitou hoje em Itapira, São Paulo, um novo laboratório que vai produzir insumos para a produção de medicamentos destinados ao tratamento de câncer. Com mais de 3 mil metros quadrados, o Laboratório Farmoquímico Oncológico, instalado em Itapira, a 130 quilômetros de São Paulo, é o primeiro na América Latina a produzir insumos farmacêuticos que serão utilizados na produção de medicamentos para o tratamento de câncer, como de mama e pulmão. Seis novos remédios começam a ser produzidos já neste mês. Esta é uma das salas do laboratório onde são produzidos os insumos ativos usados na fabricação dos medicamentos no tratamento do câncer. A matéria-prima, que era totalmente importada, agora passa a ser fabricada aqui no Brasil. 100% dos produtos oncológicos são importados. Eu acho que se nós não dermos um passo no sentido de afirmação tecnológica, ficaremos eternamente condenados a ser um país não desenvolvido nessa área. O presidente Jair Bolsonaro conheceu as instalações do novo laboratório. Um país que não detém a tecnologia está condenado a ser escravo daqueles outros países que a detêm. E mais cedo, Bolsonaro voltou a defender a redução da burocracia para o empresariado brasileiro. Foi durante a abertura do Congresso da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, também em São Paulo. Para uma plateia de empresários do setor automotivo, o presidente reafirmou seu compromisso com a livre iniciativa e o empreendedorismo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, informou que o Ministério estuda a alteração na cobrança da taxa de controle e fiscalização ambiental. O tributo do Ibama passou a tarifar concessionárias de veículos em 2018, depois que o órgão mudou o enquadramento da atividade de troca de óleo. Menos burocracia, incentivo a quem trabalha, não criar regras irracionais, dizer sempre a verdade e trabalhar pelas pessoas de bem. O presidente da República falou sobre algumas medidas mais relacionadas ao setor automotivo, como mudanças no Código Brasileiro de Trânsito. Jair Bolsonaro defendeu, por exemplo, o fim da exclusividade dos departamentos estaduais de trânsito em indicar médicos para a realização de exames de quem vai renovar a Carteira Nacional de Habilitação. E disse, mais uma vez, que é preciso tirar o peso do Estado da iniciativa privada. A maior contribuição que nós podemos dar aos senhores é não interferir em seu trabalho. É tirar o Estado de cima de vocês. É acreditar em vocês. E o presidente anunciou ainda que, a partir de agora, as empresas não precisarão mais publicar os balanços anuais em jornais de grande circulação. Basta fazer a publicação no Diário Oficial. O governo agora fica por aqui. Continue acompanhando as principais notícias do governo federal pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até a próxima.